Olá pessoal, segue mais um vídeo, hoje estou aqui para mostrar mais duas edições da revista 4 rodas de agosto de 2019 e uma revista que eu achei aqui da Lamborghini Especial, a edição da 4 rodas é a 724 a revista está muito linda esse mês, a revista está bem legal, a revista está com material diferente, um papel diferente mudaram também, está bem legal, eu vou passar a revista rapidamente para não prolongar o vídeo mas assim, muitas matérias interessantes, tem um Santana, tem essa comparativa aqui das picapes tem um Santana que eles restauraram, um Santana que foi desmontado, foi capa de uma das edições da revista tem um teste, aqui um teste que eles fizeram com o desafio de autonomia com os carros elétricos aqui no eixo São Paulo-Rio, enfim, esse aqui é bem legal, essa edição de aniversário, essa reportagem aqui de autonomia do 147 a álcool, bem legal aqui ó, longuíssima duração, esse Santana aqui, ele foi desmontado nessa edição da revista de 93, ele foi montado e o proprietário viajou pelo país com esse carro o carro está impecável, bem legal, como eu gostaria de ter um carro desse junto com a minha coleção de revistas, seria demais o Clássicos, esse mês está o 1.5R, bem legal bom, não vou prolongar, está bem legal essa revista tem um cara que monta miniaturas super reais vou tentar mostrar, está aqui na frente, falei que não ia prolongar, mas me empolga com a 4 Rodas aqui ó brinquedinho de gente grande, bem legal, mas enfim sempre uma excelente revista para leitura, para quem gosta, os amantes de autos, os automobilistas como eu deixar um grande abraço para um amigo meu que é assinante, que é colecionador e é leitor da 4 Rodas do Hernanes muito bacana, muito obrigado, um grande abraço amigão essa aqui é a revista desse mês também, a edição especial, melhor compra 2019 bem legal também essa revista, para a gente ver os comparativos, qual que é o melhor de cada categoria está aqui bem detalhado, não vou passar, para não ficar muito prolongado está aí essa edição também desse mês de agosto uma revista que eu achei muito bacana também, uma revista da banca eu procurei saber dela, ela foi lançada em 2015, porém eu achei agora que conta um pouco, carro do sonho Lamborghini conta um pouco da história, umas curiosidades fabricação e algumas especificações de vários carros aqui eu não sei se tem todos, por ser uma revista mais antiga mas eu gostei muito, ainda estou lendo ela curti demais, muita curiosidade, muita história aqui ó muito bom, para quem curti e junto com a revista com essa revista veio este pôster aqui ó, tem a Ferrari 488, essa Lamborghini Centenário e tem esse Porsche 911 Turbo até aí pessoal, se gostou do vídeo deixe seu like, deixe seu comentário até o próximo, valeu!